Em nome do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, expresso a minha solidariedade ao povo irmão da China, que neste momento enfrenta uma situação particularmente difícil, causada pelo surto do coronavírus na cidade de Wuhan. Manifesto igualmente o meu mais profundo pesar pelas perdas humanas provocadas por esta doença infecciosa. Em Portugal, acompanhamos o evoluído da situação com serenidade e responsabilidade, mas também com grande confiança na capacidade do Governo e das entidades de saúde chinesas para conter o avanço desta doença silenciosa e traiçoeira. O Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro desenvolverá todos os esforços para que a comunidade chinesa em Portugal, nomeadamente a comunidade estudantil, se sinta acolhida e confortável. Um abraço fraterno.